Quero estar em Tua presença, Deus Contra Ti pequei, falhei, errei Vou confessar, ouve-me Meu coração entrego a Ti Franco sou, pequei, meu Deus Indigno eu sou Transforma-me, meu Deus Eu sou Teu, somente Teu Transforma-me, leva-me Eu sou Teu, somente Teu Eu sou Teu, somente Teu Transforma-me, leva-me Eu sou Teu, somente Teu Jesus Eu sou Teu, somente Teu Transforma-me, leva-me Eu sou Teu, somente Teu